Como pode ser gostar De alguém Se está alguém Não sei Fico desejando Por nós Gastando mais Todo seu postal Mas ninguém Pesta um adeus Para Esquecer De pedir Me lembro Minha linda flor Meu Jasmine será Flores beijos Serão Sinto que você É ligado A mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre Só Esperando sim Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa o tempo Ser você Mas pode sim Ser fim Amado E tudo Acontecer Sinto Sinto Absoluto Por Desistir Da solidão Nem Pena Dessa doação Milagre Estou Amado Sinto Sinto Uma extensão Divina É tanta Graça Lá fora Passa O tempo Sem Você Mas pode Sim Ser fim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Com você Dançar Com você Amado Amado E aí